Como você tempera a sua salada? Eu tenho o costume de acrescentar azeite, pimenta, sal e ervas, mas raramente uso o vinagre. Tenho tentado mudar isso porque o vinagre ajuda a reduzir o pico de açúcar no sangue. Com isso, precisamos produzir menos insulina, estocamos menos gordura e o risco de resistência à insulina e diabetes tipo 2 é reduzido. Intuitivamente, algumas culturas usam o vinagre em refeições em que há alimentos com alta quantidade de carboidrato de índice glicêmico elevado. No Japão, por exemplo, o vinagre é usado no arroz do sushi. Em vários países do Mediterrâneo, existe o hábito de consumo do pão banhado em vinagre balsâmico ou o consumo dos pães fermentados com vinagre. Essa é uma boa estratégia para quem não vive sem pão. Adicionar vinagre ao alimento ajuda a reduzir a velocidade de absorção do carboidrato, melhorando a glicemia e a resposta à insulina. Como o vinagre ajuda a reduzir o índice glicêmico da refeição, você também vai se sentir saciado por mais tempo. Ou seja, se consumir uma salada de legumes ou uma salada de batata com vinagre, o carboidrato vai demorar mais tempo para ser absorvido e você vai demorar mais para sentir fome. Duas colheres de chá de vinagre por dia já fazem esse efeito, mas se você conseguir tomar mais, melhor ainda. Então, observe a sua tolerância, se não apresenta sintomas de azia ou se você tem gastrite, se ela não piora. Um estudo publicado em 2013 mostrou que o consumo de duas colheres de sopa de vinagre por dia é tão eficiente para o controle da glicemia como medicamentos como o glifage. O vinagre, para a maioria das pessoas, é seguro e traz, claro, muito menos efeitos colaterais do que qualquer droga. Além disso, é muito mais barato. Hoje eu fiz um cuscuz com legumes para o almoço. Refoguei alho, cebola e alho poró no azeite mesmo. Acrescentei cenoura ralada, repolho picado e um pouquinho de molho de tomate com azeitonas. Depois misturei os vegetais com o cuscuz já cozido. Temperei com sal, pimenta, safrão e aceto balsâmico. Na hora de comer, ainda coloquei um pouquinho mais de vinagre. E você, de que forma adicionará o vinagre em suas refeições? Para saber mais sobre alimentação saudável e saúde integrativa, acompanhe meu site, andreatorres.com.